As lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só Não há medo mais pobre de Deus Nem as lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só Ao pecador perto a anela, Ele só, Ele só E pelos seus santos sempre vela, Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só Deus em seu Filho se acomprazido, Ele só, Ele só Mas sua glória, Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia, Ele só Ele só E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só